Olá, meu nome é Gabriel e eu serei seu guia neste vídeo onde vamos entender melhor como utilizar os webhooks do Asus nas suas integrações de API. Essa editoria traz instruções e dicas para execução de tarefas na API do Asus, voltada para desenvolvedores. Para aprender sobre os recursos da conta digital do Asus, você pode consultar nossa playlist do Ajuda Asus. Já se inscreve no nosso canal para não perder outras dicas de tecnologia, segurança e empreendedorismo. Os webhooks funcionam como uma função de callback que viabiliza a comunicação entre o Asus e a sua aplicação através de chamadas HTTP. Os webhooks são a melhor e mais segura forma para realizar baixa automática de cobranças na sua aplicação ou plugin que está usando integrado ao Asus. Toda vez que alguma mudança mudar no lado do gateway do Asus, uma nova requisição post será feita no endereço que você configurou. Você pode criar o webhooks utilizando a aplicação web do Asus. Para isso, acesse menu do usuário, integrações. Depois, acesse o menu webhooks e adicione um novo webhook. Você pode escolher se este é um webhook ativo ou desativado, informar o nome, a URL que receberá os eventos deste webhook, um e-mail que receberá notificações em caso de erros e qual a versão da API. Lembrando que a versão mais recente é a versão 3. Um token de autenticação opcional e quais são os tipos de envios. Você também pode definir se a fila de sincronização está ativada ou não. Essa parte sempre traz algumas dúvidas, por isso vamos entender qual a diferença entre ativar o webhook e ativar a fila de sincronização. Quando o webhook está ativo, os eventos configurados para ele serão gerados e salvos pelo Asus. Quando desativado, nenhum daqueles eventos será gerado para o webhook. Já a fila de sincronização é referente ao envio desses eventos para a URL configurada. Caso ela esteja desativada, novos eventos serão criados e salvos pelo Asus, porém não serão enviados para a sua aplicação. Quando a fila for ativada novamente, todos os eventos serão enviados novamente. E por último, o tipo de envio. O envio sequencial sempre aguarda a confirmação do envio anterior, que está na fila para enviar o próximo. Já no envio não sequencial, os eventos são enviados mais rapidamente, sem aguardar que os outros concluam e podem vir de várias entidades diferentes. Depois de ter configurado as informações básicas, chegou a hora de selecionar os eventos. Os eventos estão separados por categorias, em cada aba. E você pode selecionar todos da mesma aba, ou selecionar os eventos que você desejar. Recomendamos selecionar apenas os eventos que você realmente vai utilizar. Quanto menos eventos forem selecionados, maior será a eficiência do envio. Embaixo de cada evento, você pode ver a descrição do que ele, sobre o mesmo, e quando ele será enviado. Eu irei criar um webhook para me avisar toda vez que uma cobrança for criada ou recebida. E é isso. Basta clicar em salvar e seu webhook está configurado. Também é possível criar um webhook usando a API através do endpoint webhooks. Nele, você também precisará definir um nome para o webhook, a URL, o e-mail que receberá as notificações, se o envio é sequencial ou não sequencional, se ele está ativado, interrompido, se a fila está interrompida, qual a versão da API, o alt token e também uma array com todos os eventos. Em nossa documentação, na seção Guia de Integração, acessando o menu Webhooks, Eventos para Webhooks, você consegue ter acesso a todos os eventos que são enviados em cada categoria. Pela API, você também consegue editar, remover ou listar webhooks. Nessa última opção, é possível verificar quais dos seus webhooks estão com a fila interrompida, por exemplo. E por falar em fila interrompida, vamos entender o que isso significa? O Asus utiliza respostas HTTP convencionais para indicar sucesso ou falha nas requisições. E como já explicamos, ao ativar um webhook, sempre que houver alterações nos eventos configurados, uma requisição do tipo post é feita para o endereço configurado, contendo os detalhes do recurso envolvido. Para que o Asus considere a notificação como processada com sucesso, o status HTTP da resposta da sua aplicação deve ser sempre 200. Qualquer outro status que o Asus receber como retorno, seja 308, 404, 403, 500, etc., é considerado uma falha de comunicação e a fila de sincronização pode ser interrompida. Eu digo que pode ser interrompida, pois quando uma falha ocorre, você recebe um e-mail informando que houve uma falha e novas tentativas são realizadas. Se novas falhas acontecerem, a fila de envios de novos eventos será interrompida até que o problema seja resolvido e você reative ela manualmente, via API ou via interface web. Nesse caso, você também receberá um e-mail informando que a fila foi interrompida. Como já falamos anteriormente, quando a fila estiver interrompida, novos eventos serão gerados e salvos pelo Asus, porém, não serão enviados para a sua aplicação. Os eventos ficam retidos no Asus por até 14 dias. Após isso, eles começam a ser excluídos. Portanto, é importante sempre ajustar os problemas da fila para evitar perder informações importantes. Na nossa documentação, você pode ter acesso a algum dos erros mais comuns e como resolvê-los. Para ajudar você a entender melhor eventuais problemas de comunicação com os webhooks, o Asus mantém um log de envio de webhooks. Eles estão disponíveis apenas na aplicação web. Menu do usuário, integrações e logs de webhooks. Ali, você pode utilizar os filtros para buscar eventos de um webhook específico por data e também pelo status da resposta. Dessa forma, é mais fácil você encontrar problemas que fizeram a sua fila ser interrompida, por exemplo. Através dos logs, você também pode reenviar o envio ou removê-lo da fila. Os webhooks são uma funcionalidade essencial para que sua integração esteja sempre atualizada com o que está acontecendo na sua conta no Asus. Além de ser uma forma mais segura de confirmar alterações em eventos. Utilizar os webhooks evita o pooling, que sua conta sofra restrições por atingir limites de cota. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para aproveitar outros conteúdos e vídeos como esse. Lembrando também que estamos sempre à disposição com o nosso time de sucesso de integração para ajudar você durante o processo de desenvolvimento. Até mais!